E a nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República foi publicada ontem numa edição extra do Diário Oficial da União. O novo Procurador-Geral, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado depois de horas de sabatina. Augusto Aras foi sabatinado por mais de cinco horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O nome dele foi aprovado por 68 votos a 10. Durante a sabatina, Aras prometeu independência. Eu asseguro a vossas excelências que não faltará independência a esse modesto indicado, porque as garantias constitucionais nos asseguram do respeito a todas as opiniões e a tolerância no ambiente democrático. Ele também defendeu a correção no que chamou excessos da Operação Lava Jato. Eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato, porque a Lava Jato não existe per sé. A Lava Jato é o resultado de experiências anteriores que não foram bem sucedidas na via judiciária. Esse conjunto de experiências gerou um novo modelo, modelo espacível de correções, e essas correções eu espero que possamos fazer juntos. Entre as falhas da Lava Jato, Aras mencionou o uso excessivo de prisões preventivas e o protagonismo público de alguns membros da Força-Tarefa, como o procurador Deltan Dallagnol. E o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro rejeitou a ampliação do conceito de excludente de ilicitude. São os casos como legítima defesa e estado de necessidade que estão previstos no Código Penal. Agora, para os críticos, é uma licença para matar. O tema voltou ao debate nacional após a morte da garotinha Agatha Félix, de 8 anos, baleada numa ação da polícia do Rio de Janeiro. O tema foi derrotado na comissão especial por 9 votos a 5, mas poderá voltar ao debate quando o projeto anticrime for analisado em plenário. Agatha Félix, morta no Complexo do Alemão no último dia 20, prestaram depoimento na sede da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Os policiais que estavam em ação quando a garota foi baleada também foram ouvidos. A mãe da menina Agatha Félix, Vanessa Salles Félix e Adegilson Lima, estiveram na sede da Delegacia de Homicídios do Rio para depor. A mãe estava com Agatha quando ela foi baleada dentro de uma Kombi e morreu na última sexta-feira na fazendinha região do Morro do Alemão. Vanessa reforçou que não houve tiroteio e que os policiais atiraram contra o veículo. A família acredita que a divisão de homicídios vai conseguir solucionar esse caso e fazer justiça na morte da Agatha. O depoimento da mãe da vítima é totalmente diferente do que revelaram os policiais militares que estiveram envolvidos na ação que resultou na morte da menina. Eles também foram ouvidos nesta quarta-feira. Os agentes afirmaram que foram alvejados por um homem que estava na garupa de uma moto. Eles revelaram que revidaram com pelo menos dois tiros para se defender dos criminosos. De acordo com o depoimento, os bandidos também teriam atirado em policiais de vários outros pontos do alemão. Ao todo, desde segunda-feira, mais de 20 pessoas foram ouvidas, entre elas 12 policiais militares. Mas também refuta a versão de que havia tiroteio no local. Informação de que partiu de direção de onde estavam os policiais, mas não se sabe se estava tendo uma briga de barra atrás, se estava tendo um marido tentando matar a mulher atrás, se tinha um traficante de drogas dando tiro a esmo, ou se foi o próprio policial. Nesta quarta-feira, foi divulgado pelo Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro o resultado da perícia realizada nos fragmentos de bala encontrados no corpo da garota. De acordo com o Instituto, foi comprovado que o projétil é sim compatível com a munição utilizada em um fuzil. O documento informa que não há elementos técnicos para determinar o calibre nominal da bala, já que existem falhas no projétil que foi periciado, como a raspagem da identificação. Com isso, não há como comparar o que foi encontrado no corpo de Agatha com outras munições. Vale ressaltar que a Polícia Militar da capital fluminense utiliza fuzis em suas operações nas comunidades. Pelo menos sete armas foram periciadas pela instituição. Já o laudo do Instituto Médico Legal indicou que Agatha foi atingida por um tiro nas costas e que morreu com lacerações no fígado, rim direito e vasos do abdômen. A Kombi onde a Agatha foi atingida ficará no pátio da delegacia até a reconstituição do crime. Moradores da comunidade, o motorista da Kombi e a mãe da menina garantem que não havia tiroteio na hora que a criança foi baleada. E dizem que apenas os policiais militares passavam pela região na hora dos disparos. Vamos mudar de assunto porque o brasileiro vai continuar pagando para despachar malas em voos. É isso mesmo. O Congresso decidiu manter o veto no artigo que trata da franquia de bagagens em voos. Os parlamentares votaram a favor da manutenção do veto ao dispositivo que previa a volta da gratuidade de malas em voos nacionais e internacionais. Esse dispositivo dava ao passageiro o direito de levar de graça uma bagagem de até 23 quilos nas viagens nacionais em aeronaves com mais de 31 assentos, ou de 18 quilos para as de 21 a 30 assentos e de 10 quilos para as aeronaves de até 20 assentos. Mas o item tinha sido vetado pelo presidente Bolsonaro. Na votação desta quarta-feira na Câmara dos Deputados, Era preciso o voto de 257 parlamentares para derrubar esse veto. E então a matéria seguiria para uma outra votação no cenário. Como esse número de votos não foi alcançado, o veto foi mantido. Agora os passageiros terão que pagar para despachar a bagagem. A autorização para essa cobrança foi dada em 2016 pela Agência Nacional de Aviação Civil. Em nota, a ANAC agradeceu aos parlamentares. Disse que eles entenderam a importância da abertura do mercado brasileiro e cooperaram para a manutenção de um ambiente de negócios no setor aéreo compatível com o que se pratica no restante do mundo. E veja a seguir. Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirma mais duas mortes por sarampo nesta quarta-feira. E você vai ver também. Um estudo da ONU mostra que o aquecimento global também ameaça populações inteiras. Fique com a gente. Nós voltamos já.